O indiano Prem Rawat, conhecido como o Embaixador da Paz, esteve em São Paulo para participar do Fórum de Sustentabilidade de Cultura e Paz e o programa Ressoar Claro foi saber dele o que é possível fazer para tornar o nosso mundo um lugar mais pacífico. Na semana passada, o Embaixador da Paz, Prem Rawat, esteve em São Paulo para falar no Fórum de Sustentabilidade e Cultura de Paz. No evento promovido pela Câmara Municipal de São Paulo, em conjunto com a Sociedade de Apoio ao Conhecimento e Paz Interior no Brasil, Rawat abordou questões relativas à paz e como isto pode melhorar a vida do indivíduo e da sociedade como um todo. Na ocasião, concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Ressoar. Foi a primeira vez que o Embaixador indiano falou a uma equipe de televisão brasileira. Brian, com tantas pessoas vivendo na desigualdade social, com poucos recursos, até mesmo na miséria, é possível falar de paz com essas pessoas? Quando começamos a pensar um pouco além e dizemos sim, a paz é possível e não é possível, a ida à lua não aconteceu por meio das pessoas que disseram que não seria possível, e sim pelas pessoas que afirmavam ser possível. E isso, o que é importante para nós, não eu, nós devemos nos tornar interessados na paz. Porque quando estivermos interessados, nós teremos o potencial para mudar o suficiente para termos paz. e a paz será a melhor realização humana. Havad viaja há mais de 40 anos pelo mundo para disseminar uma mensagem única, que tem como objetivo levar a paz às pessoas. Milhões já assistiram suas palestras. Sua linha de pensamento também chamou a atenção de muitos acadêmicos e governantes em universidades e fóruns internacionais. O embaixador se despediu do Brasil com uma mensagem mais do que especial. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui no programa Ressoar, eu queria que o senhor deixasse um recado para o povo brasileiro. A minha mensagem aos brasileiros é se juntem, sejam humanos, deixem as diferenças de lado, porque isso é algo que vocês podem fazer. estar na natureza humana, viver em harmonia, admirar a paz. De alguma forma, nós chegamos a um ponto onde se pensa que não é possível, e essa é uma visão muito negativa. Mas seria notável se cada grupo de pessoas em todo o mundo, e por que não no Brasil, se juntar e dizer me deixe ser humano, me deixe ajudar a mim mesmo e a outros que precisam. Inovações na área da sustentabilidade em todo o mundo e as principais notícias ligadas à promoção de uma sociedade melhor é o que a gente conhece no Ressoar Notícias. E aí E aí E aí E aí